Ok, ok, Wesley Safadão, a ex-mulher dele, vai falar a Milady, mas é uma nova reclamação? Milady Mihaili, não, ela tá de boa, ela só vai falar pra gente por que que o namoro dela com o cantor de forró não deu certo. Tá de boa o namoro? Agora a gente quer saber se ela já fez a fila dar. O que que aconteceu? Será que ela já fez a fila dar? Era melhor estar de boa namorando, né? Ou não. Milady Mihaili marcou presença num evento de moda em São Paulo e o TV Fama aproveitou pra conversar com a ex de Wesley Safadão. A mulher é um deslumbre, meu amor, mostra, mostra que corpo é esse, Milady. O que que você tá fazendo que você tá cada vez mais gostosa? Mulher, o carnaval é em fevereiro desse ano, né? Vamos, vale ressaltar, não posso brincar mais não. Ficar falando de carnaval, você vai estar no carnaval, meu amor? Vamos, porque você sempre tá também, eu quero lhe ver lá. Mas eu não sou boa no samba, não, mulher. Eu tô assim, na verdade, emocionadíssima, grata por receber essa coroação de musa principal. A Grande Rio é uma escola que eu sempre admirei. Milady se tornou uma das maiores influenciadoras digitais do país. Tudo que ela aposta, viraliza. O digital é um fiozinho pra tudo que a gente realiza, bota a mão na massa. Eu gosto disso, eu gosto dessa, de desafios. Tá namorando, não tá, tá solteira? Cadê os bofes, Milady? Não tá beijando na boca, mulher? Eu posso dizer que eu tô organizadinha. Eu tô organizada. Tá bem? Tô, tô bem, tô organizada. Tá bem significa o quê? Que está acompanhada ou melhor sozinha? Não, não é melhor sozinha não, não tem nem tempo pra isso. É isso. Mulher, você é um bapho, você acaba. Sabe por quê? Olha, ela sempre vem, ela gosta. Porque a gente não pode, né, mulher? A gente não pode ficar sem namorar. A gente não pode ficar sem beijar na boca, é bom pra pele, é bom pro corpo. E falando em corpo, meu amor... Tá boa, hein, mulher? Então quer dizer que você tá beijando na boca? É, assim, né, a gente tem que ser feliz, né, isso? Milady sempre encanta seus seguidores quando posta fotos do filho Yudi, que já está com oito anos. Fruto do relacionamento com o ex, Wesley Safadão. Ai, meu filho tá lindo, maravilhoso, um adolescente. Acabei de... Passei um dia em Fortaleza porque nós estávamos no Rio. Tiramos aí quatro dias de férias pra ficar grudados, não levei ninguém, só eu e ele, minha mãe. E ele tá... Eu falo assim, eu não tenho uma criança de oito, nove anos, vai fazer agora em novembro. Eu tenho um adolescente de casa, ele bate o papo real ainda, eu vou trazer ele pra você bater um papo com ele. Vamos combinar um dia, então? Eu vou ficar com medo, porque ele deve ter um papo, minha filha. Você vai ter que correr pra acompanhar, ele é diferente. Milady Mihaili e o Alas Arraes tiveram um breve relacionamento. Os dois ficaram juntos apenas três meses e tudo foi muito intenso, com muitos elogios e fotos quentes pelas redes sociais. Por que não deu certo com o Alas? Eu acredito que as nossas fases estavam diferentes, mas eu sou louca por aquele garoto maravilhoso. Ele é demais. É fofo demais, eu adoro, curto, super. E eu... A única coisa, realmente, é que nós estávamos em fases diferentes. Mas eu tô aqui na torcida, ele vai ganhar esse Brasil inteiro. E eu acredito que não deu certo, deu muito certo. Eu precisava daquela paixão louca, assim, bem avassaladora. Foi o que aconteceu, ele cuidou muito bem o tempo que estava comigo. Faltava, né, me colocar no colo. Eu também fiz o meu máximo por ele e hoje nós somos amigas. É muito difícil você encontrar relacionamento por ter sido esposa de um cantor famoso? Não, acredito que não. Eu sou muito tranquila, pelo contrário, né? Eu tenho que me ponderar às vezes, porque é difícil, né? É tão rápido as coisas que acontecem, que eu acredito muito que é bom dar um tempinho de conhecer mais, de andar mais e tudo mais. Aí é tudo tão acelerado, acaba ultrapassando algumas etapas. E até vale ressaltar que é bom você conhecer, passar as etapas corretas, pra depois você avançar pra realmente um relacionamento sério. E aí E aí E aí E aí